A obesidade associada à fraqueza muscular aumenta em até 85% o risco de doenças cardiovasculares. Isso é o que mostra um estudo em inglês feito em parceria com a Universidade Federal de São Carlos. Os pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos e da College London, no Reino Unido, acompanharam 7 mil pessoas de 50 anos de idade ou mais ao longo de 8 anos. Os participantes foram divididos em quatro grupos. O primeiro não apresentava obesidade abdominal nem fraqueza muscular. O segundo tinha apenas obesidade abdominal. O terceiro somente fraqueza muscular. E o quarto as duas condições. Foi constatado que este último grupo, com os dois fatores somados, apresentava risco de morte por doença cardiovascular 85% maior. Os que tinham só a fraqueza muscular, ou só a dinapenia, eles tinham 62% mais risco de morrer. Ou seja, quando eu combinava as duas condições, o risco aumentava em mais de 20%. E nós observamos algo bastante importante, que aqueles que só tinham obesidade abdominal não apresentaram maior risco de mortalidade. É o que o estudo chamou de paradoxo da obesidade. A obesidade aumenta o risco de ter doenças cardiovasculares. Mas existem vários estudos mostrando, pelo outro lado, uma vez que a pessoa tenha um infarto, ou tenha o AVC, aquela quantidade de gordura corporal que ela tem, a protege de uma certa forma de que essa doença avance mais rápido e a leve para a mortalidade. A obesidade abdominal dinapênica, que é a combinação da obesidade abdominal e da fraqueza muscular, faz com que a gordura gere uma inflamação crônica. Em todo o organismo, nas artérias, nos músculos, ocorre essa deposição, esse acúmulo de gordura que fica depositado no organismo todo, quando as pessoas não fazem atividade física e têm hábitos alimentares com comidas calóricas e gordurosas. O diagnóstico da obesidade abdominal é feito a partir da medida da circunferência da cintura. Para as mulheres, o limite é 88 centímetros, enquanto para os homens, 102 centímetros. Já o diagnóstico da fraqueza muscular é medido pela força da mão, por meio de um aparelho que busca o mínimo de 16 quilos para mulheres e 26 quilos para homens. Tanto a obesidade abdominal quanto fraqueza muscular são reversíveis, a começar pela alimentação balanceada e pela prática de atividade física. Para maior eficácia nos treinos, a indicação é mesclar dois tipos de exercícios, o aeróbico feito na esteira ou na bicicleta, por exemplo, que provoca queima de gordura durante a execução. E o localizado, como a musculação, que estimula o fortalecimento dos músculos. O ganho de massa magra aumenta o metabolismo e permite que o corpo continue gastando calorias mesmo após o término da atividade física.